Olá pessoal, bem-vindos a Educar em Casa. Eu sou Edna, professora do terceiro ano do ensino fundamental e nossa aula hoje é língua portuguesa. O que vamos ver na aula de hoje? Anúncio, verbo e ortografia. As, es, is, os, us. Vamos lá. Comprar, vender, trocar, doar. Aqui nós temos um cartaz, né? Adote um gatinho, raça, siamês, três machos e um fêmea, o fone e o celular. Nós temos aqui o cartaz desses gatinhos, né? O que é que diz esse cartaz? Adote um gatinho. Aí no cartaz a gente está vendo a foto dos animais, estamos vendo a raça, que é siamês, sabemos também que são três machos e uma fêmea e tem os telefones para contato. Então aí é um anúncio de, não é de comprar, não é de vender, nem é de trocar. É um anúncio de doar. Então vamos ver o que é um anúncio, né? Para que serve o anúncio? Então o anúncio é um texto para divulgar um produto, que no caso ali está sendo divulgado os gatinhos, né? Uma notícia, um serviço, uma ideia. Geralmente vem acompanhado de imagem. Então no caso desse cartaz vem acompanhado da foto dos gatinhos, né? Porque a pessoa vai olhar a foto e já vai ser sensibilizada pela imagem dos bichinhos. Então agora vamos ver o que você compreendeu daquele cartaz, que é um anúncio. O que é oferecido no anúncio, no caso desse anúncio aqui? O que é que está sendo oferecido? Está claro, né? Gatos, três gatinhos. Como é possível ter acesso ao que é anunciado? Como é? Se eu me interessar pelos gatinhos, como é que eu vou ter acesso a eles? Então, ó, pelo telefone. Ali no cartaz mostra dois números de telefone. Qual é o objetivo do anúncio, desse anúncio que nós vimos? É procurar os gatinhos? É vender os gatinhos? É trocar os gatinhos por outro animal? Doar ou é doar os gatinhos? Doar os gatinhos. Em que locais ou anúncios de venda, troca ou aluguel costumam aparecer? Então assim, quando a gente quer ver um anúncio, onde a gente pode localizar esses anúncios? Onde é que a gente pode ver esses anúncios? Vamos lá. Revistas, jornais, cartazes de rua, folhetos de propaganda na internet, né? Então, vários locais a gente pode ver anúncios, né? Aí a gente vai trabalhar um pouco as palavras dessa questão do anúncio. Vamos lá. Leia as palavras do quadro. Se preciso, consulte o dicionário para saber os significados. Depois, complete as frases com a palavra adequada. Então, a gente tem aqui, classificados, propaganda e cartazes. Letra A. Em época de eleições, a televisão e o rádio param a programação para passar o quê? Classificados, propaganda ou cartazes? Vamos ver. Propaganda eleitoral, né? É uma coisa que a gente está acostumado a ver. No cinema, o anunciava o próximo filme do Homem-Aranha. Então, quando a gente vai no cinema, o que é que a gente vê lá, logo na entrada do cinema, anunciando os próximos filmes? Um cartaz, né? Um cartaz bem grande, anunciando qual é o próximo filme. Em jornais e revistas, pequenos anúncios costumam aparecer em uma sessão chamada classificados. Então, nos jornais, tem umas páginas ali que tem aquelas letras bem pequenininhas, onde você vê anúncio para quase tudo, né? E aí a gente vai para verbo. Nós trouxemos um pequeno texto para contextualizar verbo. Vamos lá. A chuva. No começo, foi devagarinho. Um pingo aqui, um pingo ali. Todo mundo sentia um cheirinho bom de terra molhada. Depois, foi aumentando, aumentando. Chovia que era uma beleza. A água formou poças e riozinhos, onde os meninos soltavam barquinhos de papel. Todos estavam alegres. Observe que nesse texto tem a palavra chovia, a palavra estavam e a palavra soltavam. A gente vai observar, preste bem atenção nessas três palavras. Você pode notar que soltavam indica o que os meninos faziam. Então, o que é que os meninos estavam fazendo enquanto chovia? Eles estavam soltando os barquinhos, né? Então, isso indica o que os meninos faziam. A ação. Estavam, indicam como todos estavam. Isto é, um estado. Então, eles estavam alegres, né? Chovia, indica um fenômeno da natureza. Então, verbo são palavras que indicam ação, indicam o estado e indicam o fenômeno da natureza. A ação, no nosso dia a dia, a gente pratica muitas ações dentro da nossa casa. A gente ri, chora, pula, brinca. Então, tudo isso indica ação. O estado, às vezes nós estamos alegres, permanecemos alegres. Então, indica o que? O estado que nós nos encontramos. E os fenômenos da natureza também ocorrem, sim, frequentemente. Então, chove, relampeja, troveja, né? Então, são fenômenos da natureza. Vamos lá. As palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza são verbos. Nós já falamos. Essa imagem aqui, o que é que as crianças estão fazendo? Você poderia responder, estão brincando, certo? Estão jogando bola, também certo, né? Então, aqui está mostrando a imagem, a ação dessas crianças. Seja brincando ou jogando bola. Brincar, jogar, indica ação. Aqui as crianças, aqui dá para mostrar duas situações. As crianças estão na ação de pular, parece que estão pulando. E pela expressão do rosto, estão alegres. Então, tanto apresenta aqui a ação de pular, como o estado, né? De estar alegres, felizes. Aqui indica o fenômeno da natureza, a chuva, né? Aí nós vamos lembrar tudo que foi dito. Vamos lá. Destaque os verbos destas frases. Então, a gente vai lembrar, né? Ação, estado, fenômeno da natureza. Vovô almoçou conosco hoje. Então, que palavra dessa frase indica o que vovô fez? Vamos lá. Almoçou. Então, foi a ação. Sandra comeu pão. Então, o que foi que Sandra fez? Qual foi a ação de Sandra? Comeu pão. O menino comprou uma bicicleta. Então, a ação aí, qual foi? Comprou. Então, nessas frases a gente observou que todos os verbos aí indicam a ação. Aí nós vamos agora para a ortografia. Aí nós temos um textinho também. Leia. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis, chegou minha vez. Sete, oito, comer biscoito. Nove, dez, comer pastéis. É um texto de domínio público. Então, nesse texto, a gente tem a ortografia que nós estamos estudando hoje. Vejamos. Copie do texto as palavras terminadas em Z. Então, é só ler cuidadosamente o texto e você vai localizar lá no texto essas palavras terminadas com Z. Então, nós temos arroz vezes dez. Complete as frases com S ou Z. Então, o rapaz não quis sair mais cedo da escola. Então, você observa que o som é bem idêntico, né? Mas, é como eu falei, é através da leitura que a gente aprende a escrever, né? Vamos ver. Rapaz não quis sair mais cedo da escola. Então, a gente percebe que o som é bem parecido. Hoje eu fiz três lições de uma vez. Então, ó, hoje eu fiz três lições de uma vez. Então, no som a gente quase não percebe, né? Mas, é preciso o quê? Ler muito para que aprenda a escrever. Aí, conclusão. O que foi que nós vimos na aula de hoje? O anúncio, né? E que o anúncio é um texto curtinho, né? Que tem uma intenção de vender, de trocar. Onde é que nós encontramos os anúncios? Vimos nos classificados, em revistas, jornais, na TV, no rádio, né? Na internet. Nós vimos também verbo. Nós vimos que verbo indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Vimos a ortografia as, es, is, os, us. Aí, aqui nós temos nossa referência. Espero que vocês tenham aprendido. Até a próxima! E aí, lá.